O Repórter 10 agora se conta que já com os policiais da Força Tática do 8º Batalhão conseguem tirar mais uma arma de circulação. Que reválvula é essa aí, policial? 22. 22? Ele estava onde o local aí? Próximo balão do PMDB. Vocês estavam fazendo ronda, como foi? Rondas. Eles estavam andando de quê? Bicicleta. De bicicleta. O que eles relataram para a polícia? Só que tem uma rixa aí com elementos aí, mas tem andado de bicicleta. E eles se encontravam, são os menores dois, aí eles se encontravam no qual local lá? Naquela avenida, bem em frente, próximo do balão do PMDB. Eles dois, né? Então a gente está vendo aqui, é uma arma de fogo, tirada de circulação, mas eles já tem passagem pela polícia, são menores? São menores, não sei se informar não. Mas aí, mais uma arma tirada de circulação? Mais uma arma. Então está aqui os policiais da Força Tática do 8º Batalhão tirando de circulação, são dois menores de idade, eles andavam na bicicleta, ninguém sabe se eles iam fazer assalto, mas o trabalho da polícia, a Força Tática e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.